Olá galera, tudo bom com vocês? Você está no canal Banca dos Cartuchos, meu nome é Alexandre Hoje nós iremos falar de como instalar as impressoras Epsons sem precisar do CD de instalação Então é esse procedimento que iremos aprender no dia de hoje Inscreva-se no canal, deixe seu comentário e também deixe seu like, certo? Quando você se inscreve no canal e deixe seu comentário, você também nos ajuda Da mesma forma que a minha intenção é ajudar você no dia de hoje Vamos lá então sem demora, para que possamos aprender a instalar a impressora no computador Sem usar o CD, bora lá então Vamos lá então baixar o drive para a impressora Epsons Então, você não tem o CD de instalação, nós temos que encontrar um drive para você instalar Então está aqui, você abre uma página na internet Acessa epsons.com.br E dá ok Dando ok, vai abrir essa página para você E você vai em suporte, impressoras Clica em suporte, impressoras O que acontece? Aqui ó, tem algumas modelos que você pode escolher A sua impressora é multifuncional Se a impressora não é multifuncional Se a impressora é comercial, tal, tal Tem várias aqui para você escolher, mas não precisa ir aqui Você já coloca aqui ó Buscar por nome do produto Então você coloca o modelo da sua impressora E ela vai fazer a busca Aqui ó Eu vou usar a minha Epson A L395 L395 Já encontrou aqui, está vendo? Se não encontrar, você clica em buscar Para que possa fazer a busca da sua impressora E aqui tem várias opções Mas a que eu preciso é exatamente a que eu coloquei Que é a Epson L395 Clico ali Ela vai abrir para mim uma outra página Mostrando o desenho da impressora O modelo, a fotinha E você vai confirmar se realmente é o modelo da sua impressora Aqui está o número E aqui está o modelo É essa mesmo? É Aí você desce um pouquinho Está escrito aqui ó Windows 10 64 bits detectado Que é a configuração do meu computador Que vai ser compatível para o meu computador Estar nessa impressora Se tiver alguma coisa diferente do seu computador Você vem aqui nessa barrinha E coloca aqui a configuração do seu computador E aí você desce mais um pouquinho aqui ó Drives, utilitários E o que está escrito aqui É o que está aqui embaixo Então o que eu quero da impressora? Eu quero o drive Eu vou em drive Certo? E no Unidrives tem o drive de utilitário Tem o drive do scanner E tem o drive da impressora Então aqui ó Eu vou baixar só o drive da impressora Se você quiser baixar o drive do scanner For necessário que você queira escanear Algum documento e tal Aí você tem que baixar o drive do scanner também Mas aqui para o vídeo não ficar muito longo Eu vou baixar só o drive da impressora Está vendo aqui? Então vem aqui ó Do lado direito Downloads Clique em Downloads Enquanto baixa o drive ali Vou falar algo para você aqui ó Você vai baixar o drive para esse computador Que você está usando Se você for usar em outro computador Então você tem que ver a configuração do outro computador Para você baixar o drive Certo? Se é o Windows 7 Se é o Vista Se é o 8, 10 Quantos bits que é Então você tem que saber essa configuração Para baixar o drive correto Para o outro computador Quando você vai baixar para usar no computador Que você está baixando Então geralmente ela detecta Ou melhor o sistema detecta O sistema do seu computador E ele já baixa o drive correto Tá bom? Então aqui é com fio Mas dá para instalar o Wi-Fi também Porque o drive vai vir completo de instalação Lembrando que se você for usar o scanner da impressora Acessando o site da Apple Você tem que baixar o scanner separado Dificilmente vem o pacote completo Certo? Então baixou o drive aqui Nós vamos dar a continuação no processo Vou abrir aqui o arquivo Vai aparecer uma pastinha para mim aqui Então essa telinha foi a que apareceu para mim Na sua aí pode ser que apareça diferente Executar, continuar Você só vai continuar a executar Sim e tal E assim continua, certo? Está carregando o arquivo Carregando ali o arquivo Na instalação Você vai Ok Modelo na impressora Impressora padrão Ok É português? Tá? Você escolhe aqui Ok Português Para continuar a instalação A maioria dos drives Ele pede para você aceitar O acordo De licença do software Então você vai Dificilmente alguém vai ler tudo isso Dá uma olhada no tanto de coisa que tem Geralmente a gente já está acostumado em clicar assim Sem saber o que está Baixando Ou o que está instalando Nos nossos aparelhos Então eu vou aqui aceitar Porque se não aceitar Não dá como continuar Se eu não aceitar Ele não continua Então Aceito Ok E ele vai instalar aqui O drive da impressora Fica até o final Porque Às vezes aparece detalhes Que você Não ficando até o final Você pode perder E não instalar corretamente O drive aí no seu computador Depois pode dar algum conflito E tal E aí vai ficar Vai demorar mais depois Então não precisa esperar Um pouquinho mais aí Está instalando o controlador de impressão É isso que está sendo instalado agora Lembrando que Às vezes Você pode conectar o cabo No computador Ligando a sua impressora Conectando o cabo E já reconhece automaticamente Dependendo da impressora Do modelo dela E dependendo do Windows Muitas vezes você Só ligando a impressora E conectando o cabo Ela já reconhece no computador Se caso não reconhecesse Faz o procedimento Que estamos fazendo agora Então instalou aqui O drive da impressora Dou ok E a impressora Está pronto para uso Você pode mandar uma impressão Que a impressora já está instalada Beleza então Fica aí mais um vídeo Para o nosso canal Instalando a impressora Epson no computador Sem necessidade do CD É só acessar o site Que você consegue baixar O drive da sua impressora Seja ela multifuncional De função única Ou impressora laser Não tem problema Você consegue fazer O mesmo procedimento E esse procedimento de hoje Foi em relação A impressoras Epson Um abraço Fica com Deus Obrigado por ter ficado conosco Até o final Não esquecendo Deixar o seu like Inscrever-se no canal E também o seu comentário Até mais E aí Obrigado.